Música Olá, estamos de volta com mais um programa por dentro do governo. O governo federal lançou um conjunto de ações para promover a autonomia financeira das famílias de baixa renda. É o plano Progredir. O ministro do desenvolvimento social, Osmar Terra, detalha o papel das prefeituras na nova iniciativa. As prefeituras até hoje, elas têm se limitado a cadastrar as famílias. Tem pouco estímulo para fazer com que essas famílias tenham uma outra atividade que lhe dê renda e lhe dê um salário, uma renda melhor. Então as prefeituras ainda, a quantidade de pessoas que estão dentro do programa do Bolsa Família, tem poucas oportunidades de sair dessa condição. O que nós estamos fazendo agora é dar um cardápio, é dar uma quantidade de instrumentos grande, com muita abrangência, para as prefeituras, para que elas possam, usando esses instrumentos, ajudar mais as famílias do Bolsa Família a progredir na vida. Esse é o programa Progredir. O Progredir é uma ação que complementa o programa Bolsa Família. E olha, atenção, o Bolsa Família continua garantido para quem precisa. O Progredir não foi feito para acabar com o Bolsa Família, de hipótese nenhuma. O Bolsa Família continua existindo. Aliás, o Bolsa Família está sem fila de espera. Nós conseguimos, com o programa de otimização dos recursos, de poder tirar do programa pessoas que não deveriam estar no programa, tinham uma renda muito maior do que declaravam. Nós conseguimos incluir a fila... O Bolsa Família sempre teve um milhão de famílias na fila de espera. E nós conseguimos acabar com essa fila. Hoje o Bolsa Família tem zero. As pessoas se cadastram, no mês seguinte já estão no programa. Então, é um programa que está sendo agilizado. O presidente Michel Temer deu um reajuste de 12,5% no ano passado. Foi o maior reajuste que o programa já teve, num único ano. Então, o programa está sendo valorizado e não vai terminar. As pessoas vão ser... Enquanto elas precisarem do programa, elas vão ter o programa. E o Progredir não visa isso. O Progredir visa a melhorar a condição delas. Quando elas tiverem uma renda muito maior, talvez não precisem mais do programa. Esse é o objetivo. E se você tem alguma dúvida sobre projetos ou ações do governo federal, escreva para a gente. Anote aí, por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá!